Fala pessoal, uma dica importante aí do canal Remood Automotive, cliente reclamando que tá ruim de dar partido o carro dele e ao verificar aqui, olha o que eu achei, a bateria tá cheia de zinabre, esse zinabre aqui que forma em volta da bateria ele atrapalha a partida, atrapalha também o funcionamento do carro, certo? Então, eu vou fazer uma dica aqui pra vocês, pra vocês matarem esse problema aqui pro resto da vida por que que acontece isso daqui? É o seguinte, quando você vai encaixar o cabo da bateria você não pode bater com muita força aqui nesse borner, porque ele tem um retentor aqui embaixo e esse retentor, quando você bate muito forte esse cabo aqui da bateria você acaba estourando ele e ele acaba vazando solução e fazendo esse zinabre aí, ó essa oxidação, certo? Primeiro passo que você vai fazer é essa aqui, ó água quente, você vai pegar lá, esquenta no micro-ondas ou no fogão, água quente, você vai jogar água quente aqui, ó você tá vendo que já saiu todo, né? já consegui remover praticamente todo o zinabre, ó, pra vocês verem aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou desmontar o cabo e eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou passar aqui uma solução que nunca mais vai dar esse zinabre e você não vai precisar trocar a bateria por causa disso, tá bom? já que eu removi, você vai fazer a limpeza aqui no borne da bateria vai jogar mais água quente e vai fazer uma limpeza também nesse terminal esse terminal aqui no caso ele não presta, só que não tem nada aberto agora não tem como eu buscar, o que que você vai precisar? você vai lá na casa de construção e compra uma vaselina industrial a gente vai passar aqui a vaselina industrial em volta aqui do polo e do borne e depois a gente vai montar aqui o conector nunca mais volta o zinabre vou mostrar aqui o resultado pra vocês produto aqui já aplicado ela é amarelinha, ó, ela tem uma boa condutividade elétrica antioxidante então agora vamos montar aí, resultado final terminal já encaixado aqui no borne vaselina industrial aqui em volta aqui do borne até lá embaixo esse terminal aqui ele não tá dando é mais aperto, o parafuso aqui espanou ele tá muito engripado, tava ruim infelizmente mas ele vai ser trocado amanhã fazendo esse procedimento aqui você nunca mais vai ter problema com o zinabre e inclusive não precisa condenar a bateria do seu carro e trocar ela, tá certo? então pessoal, dá uma força aí pra nós capricha no like, se inscreve no canal vamos trazer mais vídeo bom pra vocês um grande abraço do Wendel Costa 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 um grande abraço do Wendel Costa